O que é o Noticiário Histórico? Decorriu o ano de 1932 e no dia 5 de dezembro a maternidade Alfredo da Costa abriu as portas. A maternidade Alfredo da Costa é um estabelecimento público de saúde especializado em obstetrícia. Por outras palavras, é aqui que as grávidas são acompanhadas antes, durante e depois do nascimento dos bebés. Ah, vou ser tia! Vou ser tia! O meu sobrinho vai nascer! A minha irmã vai ser mãe! Os meus parabéns! Bom, a maternidade Alfredo da Costa tem normalmente mais de 3.500 partes por ano. Esta foi mais um Noticiário Histórico e eu sou o vosso apresentador. Roberto, adeus! Até amanhã! Essa mania de irem acorrer para a maternidade, para a maternidade. Eu cá sou parteira e faço os partes todos em casa. Olha esta! Oh, oh, oh! Volta-me a Robertina, que disparate! Mas isso tem que ser especializada a fazer! Eu também não sou especializada! Faço partes há mais de 20 anos! Olha que realmente! Eu brilho! Ho, oh! Oi! Fo, oh! Obrigado.